Vagueiro de luxo Já tive felicidade nos braços dessa mulher Agora ela não me quer, não sei mais o que fazer E verá se não consigo, para mim é um castigo A distância de você Vivendo há quase um ano, distante do meu amor Te peço até por favor, não me deixe mais assim Tô frente no mundo afora, peço por Nossa Senhora Traz o seu amor pra mim Andando pela cidade, te procuro em um olhar Vem que não vou te encontrar, mas nunca perdi a fé Vem que muito tempo se passe, ainda que eu te encontrasse Na porta de um cabaré Se um dia se arrepender, de todo o mal que me fez Já sei com mais uma vez, de alma e coração O teu corpo de princesa, é meu mundo de beleza E a todos que estão me ouvindo Pergunto nesse momento Quem não teve sofrimento Por alguém que lhe deixou Que atire a primeira pedra Mentiroso aquele que nega Quem nunca sofreu por amor Que atire a primeira pedra Mentiroso aquele que nega Quem nunca sofreu por amor